E aí, galera, beleza? Bom, aqui é o EliXD, estamos aqui com a parte 8, né, do projeto aqui do Brave Story New Traveller. Lembrando aí, como vocês viram aí no início, que foi o gatinho que comprou esse projeto, então agradeço a ele por eu estar trazendo esse conteúdo aí. Se vocês quiserem também que eu traga algum conteúdo, vocês têm até o fim de 2024, para estar entrando em contato comigo aí, comprando, né, o projeto. Mais informações, vocês me adicionem no Discord ou peçam aí na descrição e respondam na moral, beleza? A gente parou ali, já tem a musiquinha frenética aqui, que deu merda, né? A gente tem que ajudar nas minas da cidade, que os homens morreram tudo, deu uma desgraça aí, né, desgraça com o meu afoia. Mas, infelizmente, eu não estou com a equipe para todo mundo, né? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que lidar do meu jeito. Então, vamos com a equipe que eu tenho mesmo, sem problemas aparentes. Olha lá, as minas estão ali em cima, tá vendo? Tem um territóriozinho ali que a gente chega ná-las. Meu Deus, que adamantóis é esse aí. Tamanho da criança. É, eu tomo pouco dano para variar. Rapaz, eu acho que seus equipamentos vai ser difícil, hein? Os bichos estão meio pesadinhos, já. Eu podia tentar o Poison Arrow, né, para tentar envenenar. Boa, foi. Achei que ia demorar mais um turno, até que foi tranquilo. 6x1, né? Meu Deus, agora que eu reparei. 6x1, velho. De dano, toma no coa. Boa. Eu vou me lavar. O que é isso? O que é isso? Ah, ele se defendeu. Pelo menos morreu. Ele dos... Tá, é o mais perigosinho. Scandaloso ink. Nunca vi. Tá, ele fica burrão. Olha lá que esses debuffzinho dela pra inimigo de mapa padrão até que ajuda bastante. Chegamos. Olha lá, mesma coisa. Caralho, toda mina tem esse layout, velho. Tipo, no começo do dia, mas depois da metade do jogo vai ficar... Você vai sentindo a preguiça, tá ligado? Tá com escândalos. Eu acho que o de paralisar é melhor nessa situação. Não pegou. Não pegou. Imaginei que ia dar uns quarentinha, pelo menos. É, se o meu objetivo era dar muito dano, eu realmente tinha que ter trocado o unit. Devia ter aposentado a Melody e colocado o Leynard. Apesar que o Leynard tá com uns equipes legais de porrada. Eu acho que ele só não tá com coisa de defesa. Volta aí. Bora, pão. Vamos pra hoje? Pagado. Morreu. Rapaz, e esse dano aí? Bom, pelo menos se dá um XP alto eu ainda consigo pular rápido aqui, mas eu acho que nem vai ser esse o caso. Esse bicho que é só escroto mesmo. Ah não, dá um XPzinho legal assim. Tá, não é tão horrível assim não, eu achei que ia ser bem horrível. Não é não. Então a outra gostosa ali das sombras. Ae, porra! Todo funciona esse bagulhinho da Yuna aí, ajuda bastante. Pai, que diferença! O que é isso? Prat javelhas. Ai... Chovem-nês Triple Thrust Ah, é bom, é bom, é bom. Ah! Ainda bem que ele está paralisado, vai meme. Ainda bem que ele está paralisado. Não, não, não. Um dia ela está descer. Um dia já entrou. Um dia já entrou. Um dia! Ah, é bom. Vaza, nem vale a pena Dei azar pra caralho também ali no finalzinho Foda que cagou tudo meus pontos Agora pra recuperar eu vou depender do que vai acontecer Uh, beleza Nossa, gangrena da porra Ah, não tomou Ainda bem que eu comecei Mano, não paralisa esse filho da puta não É anti-sedução Morreu Ai, cripto Rapaz, bate pesado Não sei não, tô realmente muito inclinado Mano, ter essa formação aqui Espero que eu não posso mudar nenhuma equipe dele Ah, aqui é a saída Eu achei que eu tinha voltado pra fazer outro caminho Ah, aqui é a saída Ah, aqui é a saída Não tem jeito Ah, aqui é a saída Ah, aqui é a saída Ah, aqui é a saída Obrigado. O que é isso? O que é isso? Tá bom. Morreu. Nossa, eu ia tomar um só. Rapaz. Ah. Ah, se fuder. Ah. Bem no turno antes de morrer. Só para encher o saco. Será que é isso? Não! Caralho, é que eu estou... Para! A mão de ser burro! Aí! Pronto! Não! Nossa, o BP não salva, né? É, o BP vai ter que dar nosso pulo. Pelo menos recuperou ele. Tchau! Tchau! Obrigado. Deve ter batido na mulher, eu não vou matar nesse Light Spark. Matei? Que bom. Boa. Vamos descer. Os bichinhos daqui vão cascar agora. Nossa, muita gente. Espero que eu não tenha nem o Electric Fiend Smile para dar. O esquema aqui é paralisar dois e depois ir matando. Nossa, focai só nela. Tá nele agora. Ae. 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 Rapaz. Foda que eu gastei todos os Brave Point nas outras lutas, me ferrou da hora. Preciso de uma coisa de recuperação de vida dentro desse lugar, mas rápido preciso. E aí O que é que eu tenho? Apesar que eu tenha fora da luta a cura da Melody, né? Para lá, Spalder. Ah, nesse momento era o que eu menos queria, hein? Queria muito encontrar um desses, não. Eu estou sem MP para curar, mano. Que bosta. Você não vai tomar paralisia. Duvido que você tome paralisia, mas eu vou tentar. Falei que não tome. Falei que não tome. Falei. Como? Falei. Falei. Foda que usando o item eu não recupero o BP também, mas se eu não recuperar, o foda é que eu não recuperei ainda para ficar em uma zona safe com ele, fala não no caso. Morre aí. Obrigado. Chutei. Qualquer coisa. Full heal? Ai sim. Isso é bom. Caralho. Mói skill de supizão mesmo agora. Mói skill de supizão mesmo. Mói skill de supizão mesmo. Foda-se. 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 Foda tui. Foda-se. 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 Ah, menos eu tive um turno de vantagem, ainda ia sair do tempo de correr atrás. É diferente desse turno. Eu vou vazar. Ah, não enche o saco não o jogo. Cara, pior que eu acho que eu tenho. Eu tenho algo com ela, tenho, né? Mindcure. Bora. Tears. Você vai salvar. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí, velho. NICE! Foda que é tanto inimigo que você acha que você nem lembra o que estava fazendo Você estava subindo, você estava descendo Foda-se! Eu vou, isso daqui Não tinhaSI que usar tanto desafio Eu fiz isso Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oh 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 Ah Show de bosta Não mata ele mais não velho Mesmo paralisado To vazando O 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 Estou tão perto de me libertar Eu jurei que eu faria o que fosse preciso Faça Demorou demais Vou te matar aqui agora Você acha mesmo que eu sou tão merdinho assim? É? Eu acho que eu não sou tanto não Da hora Só nós mesmo Vamos tretar dentro do quarto do hospital Foda-se Não existe lugar melhor pra uma treta que o quarto do hospital Já machuca e ela vai pra cama mesmo Posso mesmo ganhar essa luta? Eu tenho minhas dúvidas aí Que Vou dar tudo o que eu tenho Fair Side Está fraquinha, amiga Eu bato mais que tu X-Flame O Opa! Por que você bateu de fogo? Segunda vez que ter pegado elemental de fogo me salvou. Continua assim. Mantenho, mantenho. Continua fazendo. Meu tempo acabou. Ah, jogou. Só porque eu escolhi elemental de fogo, jogo. Eu ia amassar ele aqui, já ia subir os créditos, pô. Ô, jogo. Rouba não, jogo. Quando eu tenho vantagem, você vai me roubar. Vamos acabar isso do outro lado. Foda-se. Só vazio, irmão. Voltei. Pô, você podia ser segurado. Deu lá a mão uns 30 segundos, hein? Eu matava ele nesse 30 segundos aí, pô. Irmão, tô me fudendo desde o começo do jogo, você acha que eu vou parar agora? Prendi em Dome Table Spirit. Prendi em Dome Table Spirit. Isso se chama absorção de dano, Leinert. Isso se chama absorver dano de fogo. Vai visitar o Dr. Baksan em Lourdes. Eles vão conseguir rastrear o inimigo. Tá bom. Eu levarei vocês lá. Agora podemos usar o poder de gemstone pra sumonar ele e viajar. Dá pra sumonar ambos em batalha ou no mapa mundo. Fogo já morreu. Tenho certeza que ele morreu feliz. Pelo menos morreu sem tá preso lá, né? Na porra da mina. Tem nem funeral pro dragão. O que mais importa? O que é mais importante no caso, né? Bom, deixa eu ver se tem um ponto de save aqui. Vamos ver se tem aqui perto. Voltar principalmente pra pegar as coisas que tem aqui. Dragãozada. Ah, acho que assim eu pego o especial dela também, né? Eu tinha que voltar. Olha pra você ver na cagada. Eu conversando aqui ela vai pegar o dela também. Porque tipo, todo mundo tem meio que um ultimate, né? Vamos dizer assim. O do Tatsui eu abri agora na história. Mas o dela eu tinha que voltar aqui conversar pra abrir. Vamos lá. Vamos ver... Vamos ver. Amém. Apenas recompensas. Apenas recompensas. Apenas recompensas. Agora não acha a luta. Nossa Deus. Isso aqui é coisa de game né. Tipo dirigível. Nossa coisa boa. Não acha a luta na porra do jogo. Obrigado. Ela tava na ilha lá no cantinho do mapa. Cara, eu acho que já dava pra abrir a dele também, hein? Se eu não me engano, só deixa eu pegar aqui rapidinho. Que eu já aproveito e salvo também. Aqui, ó. Cater Shave, hein? Cadê Vahadina? Caralho, Vahadina. Ela é lá na puta que pariu. É que já é in-game mesmo. Já liberamos dirigível, basicamente. Não. O gol, o controle. Ainda bem que não foi no menu. Foi com ele voando. Que Vahadina aí, tia. Pô, Zan. Dark não é posto de carroça e tudo. Que se foda. Ahn... Ali. Aquela mulher é a mãe da Sasha. Não posso encarar ela depois de ter deixado ela nesse estado. Vai lá, filhão. Todo mundo tem que encarar suas capetas uma hora. Que se foda ela depois de ter deixado 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 ela Vamos lá. 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 E é nóis, beleza? Até a próxima parte.